Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Uma ótima segunda-feira para todos nós, né? É a nossa última semana de atividades, né? Nós encerramos sexta-feira, dia 18, certo? Gostei muito de trabalhar com vocês, foi um prazer muito grande, tá? É pena, né? Foi uma pena esse ano que nós vivemos, né? De 2020, ter sido assim tão atípico que a gente não pôde ter o contato, né? Nós não podemos ter as aulas presenciais na sala, que daí teria sido bem melhor, né? A nossa forma de trabalhar. Mas, contudo, estamos aí, né? E foi um prazer trabalhar com vocês, tá bom, meus amores? Crianças, hoje, lembra que vocês têm que entregar a atividade da semana passada, né? E era aquela atividade de vocês observar o tempo, né? De vocês em relação ao uso de eletrônicos, né? Brincadeiras, né? Usos de celulares, joguinhos, essas coisas, né? E o tempo que vocês usam, né? É ao ar livre, né? Com outros tipos de brincadeira, certo? Então, eu vou passar agora as atividades de hoje, né? E daí, depois, vocês podem me passar todos juntos, tá bom? Então, hoje, nós vamos ver na página 95, tá bom? Da apostila número 2, de língua portuguesa. Regras da língua. As palavras senhor e você são pronomes de tratamento. Eles servem para que o falante se dirija à pessoa com quem vai falar ou está falando. Veja alguns pronomes de tratamento. Senhor, senhora, tratamento formal. Meritíssimo, juízes, vossa excelência, altas autoridades, como presidente da república, ministro, deputados, embaixadores, prefeitos e governadores. Vossa senhoria, altos cargos e tratamento comercial. Vossa majestade, reis, rainhas e imperadores. E vossa santidade, papa. Então, esses pronomes de tratamento é a forma como vocês devem tratar as pessoas. As pessoas mais velhas, né? Aí tem os tratamentos formais, né? Pra juízes e altas autoridades, né? Reis, rainhas. E o papa, né? Que é vossa santidade. Quando você se dirigir a ele, for falar com ele, vocês devem falar vossa santidade. Tá bom? Sete. Pesquise em uma gramática quando usar os pronomes de tratamento. Apresentados no box regular da língua, regras da língua. E enote para apresentar aos colegas e ao professor. Né? Então, vamos lá. Senhor e senhora, tratamentos respeituosos, tá? Tratamento de respeito. Vossa excelência, autoridades, né? Entre elas, juízes, advogados, deputados, presidentes e etc. Vossa senhoria, né? Na correspondência comercial e no trato com autoridades, como diretores, gerentes, né? E etc. Vossa majestade para reis e rainhas. E vossa santidade para o papa, né? Então, essa é a forma como devemos tratar, né? Essas pessoas. Ok? Continuando. Leia a cantiga a seguir. Se essa rua, eu mandava ladrilhar com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante para o meu amor, para o meu amor passar. Nessa rua, nessa rua, tem um bosque, que se chama, que se chama solidão. Dentro dele, dentro dele, mora um anjo, que roubou, que roubou meu coração. Se eu roubei, se eu roubei teu coração, tu roubaste, tu roubaste o meu também. Se eu roubei, se eu roubei teu coração, é porque, é porque te quero bem. Gente, essa cantiga é linda, tá? Você conhece essa cantiga? Vocês já ouviram essa música alguma vez, essa cantiga? Conte com os colegas e o professor. Então, vocês podem estar cantando aí em casa, tá bom? De que trata a cantiga? De uma rua, né? O poeta demonstra uma preocupação com a rua. Não é ela. Ele demonstra preocupação com o abandono da rua. Há repetições na cantiga? Quais? Sim. Se essa rua, com pedrinhas, para o meu, nossa rua, que se chama, dentro dele, que roubou, eu roubei, tu roubastes, é porque? Essas são as palavras que são repetidas, tá bom? Então, que efeito a repetição provoca na cantiga? Ela provoca o efeito da sonoridade. E você tem algum problema em sua rua? O que gostaria que mudasse nela? Aí, essa resposta é pessoal, tá bom? Na rua de vocês, vocês gostam da rua como ela é? Ou ela tem algum problema que vocês gostariam que mudasse? Aí, você vai dizer aqui, tá bom? Nove. Observe as palavras em destaque na cantiga. Elas indicam relação de posse, relação de proximidade ou ação. É, aqui, crianças, ó. Essas destaques aqui, ó. Minha, meu, 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 teu, meu e teu, tá? As palavrinhas que estão em negrito. O que elas indicam? Elas indicam relação de posse, meu, teu, né? É, relação de posse. Essas palavras foram empregadas para dar nome a algo, indicar que alguém faz alguma coisa, acompanhar e substituir nomes. Acompanhar e substituir nomes. Bom, nossa terceira opção. Observa a tirinha de seguir. Minha rua é bem movimentada. Como sua rua é esburacada, não é a sua rua? Nos três quadros, o substantivo é o mesmo. Rua. Esse substantivo representa, em todos os casos, a mesma rua? Explique. Não. Em cada casa, uma rua diferente. Tá? Então, em cada casa, uma rua diferente é representada. Que pronomes acompanham o substantivo rua? Minha rua e aquela. Tá? Então, minha rua é, desculpa, crianças, minha, vírgula, sua e aquela. Tá bom? Continuando. Regras da língua. A palavra que acompanha o substituto do substantivo, dando ideia de voz, é chamada pronome propositivo. São eles. Primeira pessoa, meu, minha, nossa e nossa. Segundo, teu, tua, vossa e vossa. Terceira, seu, sua, dele e dela. Complete a frase a seguir com o pronome possessivo adequado. Eu encontrei meu amigo caminhando pela minha rua. Então, meu e minha. Nós devemos zelar pelas nossas amizades. Quero fazer... quer fazer sua lição comigo? Então, sua. E nossos avós merecem todo o nosso respeito. O nosso. Observe a cena a seguir. Pelo que você observou, que palavra é utilizada para... Adoro esse lanche. Lanche é mesmo maravilhoso. Prefiro aquelas frutas. Então... Pelo que você observou, que palavra é utilizada para... indicar o que está perto de quem fala? Este, esse ou aquele? Este, tá? Olha só. Adoro este lanche. Lanche é mesmo maravilhoso. Prefiro aquelas frutas. Então, esse que está perto é o lanche, né? Então, este. Tá bom? Indicar o que está perto da pessoa com quem se fala. Este, né? E... Indicar o que está longe das pessoas que estão conversando. Aquelas. Use um dos pronomes do quadro e complete o texto sobre Ninho do João de Bá. Ela é essa, seus e sua. Um dos ninhos mais interessantes é o do João de Bá. Essa ave, essa ave, edifica a sua casa com palha, esterco e lama. Ela faz uma divisão em compartimentos, que é para proteger seus, seus filhotes dos predadores. Legal. Regras da língua. As palavras que indicam a posição dos seres e objetos em relação às pessoas do discurso são chamados pronomes demonstrativos. São eles. Primeira pessoa. Este, esta, esse, essa, isso. Segunda pessoa. Esse, essa, esses, essas, isso. E a terceira pessoa. Aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Procurem em jornais e revistas, texto que apresentem pronomes e escolha trechos para levar para a classe. Então, essa atividade aqui, crianças, vocês podem procurar em jornal, revistas, textos que apresentem pronomes e escolha trechos. Eu vou pedir só um, tá? Só um trecho de um texto, de uma revista, de um jornal que tenha pronome, tá? Daí, você vai escrever ele e vai me mandar fotinha, tá bom? Então, pronomes é esse aqui, ó. Este, esta, trechos que tem essas palavrinhas aqui, tá? Na primeira, na segunda e terceira pessoa. Ó, este, esta, estes, estas, isto. Esse, essa, esses, essas, isso. Que, ele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Tá bom? Então, é, pode ser só uma frase, tá? E vocês têm alguma dessas palavrinhas, ok? Continuando. Conecte o assunto. Muitas vezes, ao empregar um pronome em uma frase, podemos dificultar o entendimento da mensagem. Por exemplo, né? Na frase, Carlos levou a avó até sua casa. Está claro para qual casa a avó foi levada? Converse com os colegas e o professor. Então, ó, Carlos levou a avó até sua casa. É a casa de Carlos ou a casa da avó? Até sua casa. Né? Será que é a casa de quem? Né? Então, tanto pode ter sido levado para a casa dele, como para a casa da avó. Tá bom? Ele aqui não deixou claro para qual das casas que ele levou a avó. Tá? Aí, isso que vocês vão colocar aqui. E tanto ele pode ter levado para a sua casa, como para a casa da avó. Nesta frase, não ficou claro para qual das casas Carlos levou a sua avó. Quando uma frase pode ser interpretada de mais de uma maneira, dizemos que ela apresenta ambiguidade. Ambiguidade, duplo sentido. O duplo sentido é muito utilizado em poemas, propagandas e textos artísticos. Porém, em textos informativos, quando a comunicação deve ser a mais clara possível. A ambiguidade só atrapalha. Os pronomes são excelentes para evitar a ambiguidade. Em um texto. Olhe neles. Leia a anedota. A colega chega, afobada e diz. Maria, você não sabe o que eu vi agora mesmo. O que foi? Diz logo. Foi o Pedro. Ele sentou no banco, pegou sua lancheira, comeu seu lanche e disse que sua avó faz o melhor sanduíche da cidade. Mas e daí? O lanche é dele? Ele pode fazer o que quiser. Não, Maria, você não entendeu. Ele sentou no banco, pegou sua lancheira, comeu seu lanche e disse que sua avó faz o melhor sanduíche da cidade. Foi nesse dia que Maria descobriu que um simples pronome faz as diferenças. Viu só? Por que Maria não entendeu a mensagem da colega logo da primeira vez? Porque quando a colega disse seu, ela entendeu que a menina se referiu ao lanche do garoto e não o dela. O que fez com que Maria entendesse da segunda vez o que a amiga falou? Quando a colega disse teu, teu lanche. Ela percebeu que se referia ao próprio lanche dela. Quando a colega analisa as frases e responda as perguntas a seguir. O pai levou a filha até o seu trabalho. Flávio disse à namorada que a viu em sua rua. Essas frases podem ser entendidas de duas maneiras? Quais são? Sim. Na primeira frase, o trabalho pode ser da filha ou do pai. E na segunda frase, a rua pode ser tanto aquela onde Flávio mora ou onde mora a namorada de Flávio. Por que isso acontece? Porque está com falta de clareza no emprego do pronome seu. O ideal seria empregar os pronomes dele ou dela. Família e escola. Oriente os alunos sobre o uso correto dos pronomes de tratamento. Incentivando o respeito nas diversas situações de interação social. Também é igualmente importante permitir que as pessoas decidam como preferem ser tratadas. Se de maneira mais formal e próxima. Como por você. Ou se prefere um tratamento mais formal. Como por senhor e senhora. Conhecer os pronomes de tratamento é fundamental para estabelecer o respeito nos diferentes contextos e relações sociais. A brincadeira é pronomes. Forme dupla com um colega e destaque do material complementar os adesivos com os pronomes pessoais. Para completar as frases a seguir. A dupla que terminar primeiro e corretamente será vencedora. Atenção. Cole os adesivos apenas após a correção. Então aqui nós temos 5 opções de adesivos para você colar. Vocês vão pegar os adesivos, crianças, lá na página 263. 263. Olha só. Aí vocês vão destacar de lados adesivos. Olha só. O primeiro. Nós nunca vimos um disco voador. Segundo. Eu nunca vi um disco voador. Terceiro. Ele nunca viu um disco voador. Quarto. Você nunca viu um disco voador? Eles nunca viram um disco voador. Tá bom? Então essa é a ordem. Pontos e letras. Leia o texto a seguir. Nós estamos sozinhos. O silêncio tomou conta da terra. Talvez. Pior ainda que o barulho por algum tempo não aconteceu nada. As grandes espaçonaves pairavam imóveis no céu. Sobre todas as nações da terra. Pairavam imóveis imensos, pesadas, completamente esparadas no céu. Uma blasfêmia contra a natureza. Muitas pessoas entraram em estado de choque quando suas mentes tentaram entender o que estavam vendo. As naves pairavam imóveis no céu, da mesma forma como os tijolos não o fazem. E continuava, não acontecendo nada. Então ouviu-se um leve assobio, um súbito assobio espaçoso de fundo sonoro ao ar livre. Todos os aparelhos de som do mundo, todos os rádios, todas as televisões, todos os gravadores. Todos os altos falantes de agudo grave, com frequências médias em todo o mundo, silenciosamente se ligaram. Todas as latinhas, todas as latas de lixo, todas as janelas, todos os carros, todas as taças de vinho, todas as chapas de metal enferrujado. Tudo foi ativado, funcionando como uma caixa de ressonância, acusticamente perfeita. Antes de ter tudo destruída, a terra assistia a uma demonstração da perfeição absoluta em matéria de reprodução sonora. O maior sistema de som jamais construído. Mas não se ouviu um concerto, nenhuma música, nenhuma fanfarra. E sim uma simples mensagem. Povo da terra, atenção, por favor. Disse uma voz. Foi maravilhoso. Som quadrafônico perfeito, com níveis de distorção tão baixos, que o mais corajoso do homem não conseguiria conter uma lágrima. Aqui fala Postetnik Vogongeis, do Conselho de Planejamento do Hiperespaço Galáctico. Prosseguiu a voz. Como todos vocês certamente já sabem, os planos para o desenvolvimento das regiões periféricas da galáxia exigem a construção de uma via expressa hiperespacial, que passa pelo seu sistema estrelar e, infelizmente, o seu planeta. É um dos que terão que ser demolido. O processo levará pouco menos de dois minutos terrestres. Obrigado. O sistema de som voltou ao silêncio. Um terror cego se aponderou de toda a população da Terra. Douglas Adams, o guia do Mochileiro das Galáxias. São Paulo, Arqueiro, 2010, páginas 32 e 33. As palavras e o texto. Gente, que texto, hein? Meu Deus! Blasfêmia. Absurdo. Algo que contraria a lógica. Pairar. Voar lentamente e planar. Panfarra. Banda de música formada por instrumentos de sopro, de metal e bateria. Quadrafônico. Referente à gravação ou reprodução de som em quatro canais de áudio. Hipereespacial. Elemento hipotético presente na ficção científica, para descrever uma forma de viagem mais rápida que a velocidade da luz. Prontinho, meus amores. Encerramos aqui as atividades de hoje, né? Segunda-feira, de língua portuguesa. Ok? Amanhã, atividades de matemática. Bom? Terminando as atividades, vocês podem mandar as fotinhas. E não esqueça a atividade, né? Que eu passei para vocês anteriormente. Tá bom? Aquela uma lá que a gente falou no comecinho do vídeo, tá? Sobre o tempo de vocês. Ok, meus amores. Um beijo. E até amanhã com as atividades de matemática. E aí E aí